Senhor, glória a Deus, aproveitando que todos estamos em pé, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola que Paulo escreve aos Romanos é o capítulo de 12, versículo 1 e versículo 2, é o texto que nós estaremos lendo e o tema que me está proposto é, você precisa de reforma? o presidente que você precisa de reforma, usa a internet e o texto que, o tema que me foi cumprido é, você precisa de reforma? Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, é onde nós estaremos lendo e daremos prosseguimento àquilo que o presidente já nos ministrou Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Podem tomar assento, por favor? Glória a Deus! Continuamos falando a respeito da reforma, você precisa de reforma? Com ponto de interrogação no final O presidente já mostrou-se aqui definições do que significa a reforma e eu vou trabalhar dentro de uma definição, é dar nova forma, tá bom? Essa vai ser a definição que eu vou trabalhar, dar nova forma Você precisa de reforma? Então, quer preciso dar uma nova forma na sua vida? Então, eu espero em Deus que nessa tarde o Senhor possa continuar abençoando o nosso coração Quando nós falamos de reforma, reforma protestante, nós vamos retroceder no século XVI E aquilo que estava acontecendo A igreja estava atravessando um dos piores momentos da sua história Um dos momentos mais difíceis do século XVI Ela já não era mais uma igreja pequena Ela tornou-se grande Ela perdeu a sua simplicidade Ela havia perdido a sua pureza do primeiro século E surgiram problemas, que eram problemas profundos E problemas prolongados na igreja Os sacerdotes, eles eram inescrupulosos Eles fizeram da causa de Cristo A sua causa, a igreja, a igreja de Cristo Mas eles fizeram da igreja a sua própria causa Para o seu próprio benefício Então, a situação, ela não era boa Mas como nós lemos em Atos Apóstolos Que Deus jamais fica sem testemunhas Nesse momento, um dos piores momentos da história Período medieval Deus tinha ali as suas testemunhas E nós temos um dos mais famosos precursores Da reforma protestante Que foi João Rus Ele que foi discípulo de um outro Que fez a tradução da Bíblia para o inglês Esses homens tinham um ardente desejo De colocar as escrituras nas mãos do povo Para que o povo pudesse ler as escrituras No seu próprio idioma E não, como disse o presídio do Diego Através do idioma latim Que nem todos falavam E também muitos tinham dificuldade com a leitura E esses homens tinham esse desejo De pôr as escrituras na mão do povo Aikliff E Rus, ele foi um seguidor Foi influenciado por Bíblia E João Rus, ele foi sentenciado por ordem papal A morrer queimado Porém, no momento da sua execução Isso que você vai encontrar nos livros de história Em história da igreja Ele disse na sua língua Que podem matar o ganso Ou seja, Rus significa ganso na sua língua Mas daqui a 100 anos surgirá um cisne Que não poderão queimar E após 100 anos Dito essas palavras Em 10 de novembro de 1483 Em Eisleben, na Saxônia Nascia então Martinho Lutero Nascia esse moço E na infância O Martinho Lutero foi profundamente religioso Não tinha exageros Revelando a alegria no seu viver Fazemos um pouquinho na biografia de Martinho Lutero Para nos contextualizarmos O que estava acontecendo E na sua vida Para depois então fazermos As devidas aplicações O grande desejo do pai de Martinho Lutero É que ele fosse formado em direito E com a idade de 18 anos Ele ingressou na mais famosa universidade alemã A de Erfurt Então com 18 anos Levou 4 anos de estudo preliminares Durante o seu tempo de estudo Ele se destaca como um moço Extremamente estudioso Orador capaz Hábil polemista Amante da música E profundamente admirado Pelos seus colegas Martinho Lutero Ele já estava preparado Para iniciar a sua vida profissional Quando de repente Para espanto dos amigos E desapontamento do seu pai Que tinha o desejo de vê-lo Formado em direito Então Martinho Lutero Ele se torna monge Do convento dos Agostinianos Em Erfurt O que ele desejava Era a certeza da salvação Mais do que qualquer outra coisa Essa era a busca De Martinho Lutero Esse jovem A certeza da salvação A paz Que não existia no seu coração Em relação a Deus E no mosteiro Martinho Lutero Ele trava uma luta Consigo mesmo Uma guerra Interior Pois a paz Que ele esperava encontrar No mosteiro Ele não encontra A paz da salvação A certeza da salvação De sua alma Então ele não encontra Essa paz Ele não encontra Aquilo que ele esperava encontrar Ele foi um monge De vida exemplar Contudo ele sentia Que a sua alma Ela quase Ia extinguindo Ele sofria Constantes tormentos Diante da possibilidade De sucumbir Sob a espada Da ira divina Porque a preocupação dele Era ter a certeza Da salvação Esse era o grande questionamento Desse jovem Martinho Lutero Desse monge Quanto mais ele tentava Alcançar Deus De acordo com os ritos Da igreja medieval Tudo isso O presidente Diego já nos ministrou Mais distante Ele se encontrava De Deus O monge Extremamente rigoroso E se você ler a biografia Os livros de história Na igreja É muito importante Que você leia E é provável Que uma das formas Que nós podemos Disciplinar Aquilo que Os nossos olhos Capitam É através Da leitura De bons livros Porque você vai poder Selecionar Aquilo que você lê Diferente Do computador Quantos têm o hábito De leitura Quantos não gostam De ler Sejam sinceros Também É minoria É metade Só porque ele Botou a mãozinha Também Ufa Você quer É só um monte De gente É só metade Que não pode ler Então eu recomendo A você Tem muitas Boas literaturas Que você possa ler Para se familiarizar Com a história Que acontecer A história da igreja Isso com certeza Vai abençoar O seu coração Vai enriquecer O seu conhecimento Vai trazer Uma concentração Para você E você vai conseguir Absorver muito mais E quando você Ver algumas coisas Acontecendo hoje Você vai observar O que já aconteceu No passado Já aconteceu No passado O que está acontecendo Hoje Então desenvolva O hábito Da leitura Isso com certeza Vai ajudar A sua vida E o que influenciou A vida De Martinho Lutero Ele foi Para o convento Tornou-se monge E o que ele esperava Encontrar Não encontra Continuava ainda Com a sua alma Profundamente Aflita E o que influenciou Martinho Lutero O que influenciou Foi o evangelho O evangelho De Jesus Influencia Martinho Lutero É daquela Angústia E do terror Espiritual O medo E o terror O pavor De que a espada Da ilha de Deus Recaísse sobre ele Porque todas as vezes Que ele lia A justiça de Deus Ele imaginava Um Deus Que julgava Que condenava E não revelava O seu amor Aos pecadores E foi através Do evangelho De Jesus Que ele foi liberto De toda aquela angústia E teve também O vigário O vigário geral De sua ordem Estalpites E também Contribuiu muito Na vida Desse monge Lutero Estalpites Ensinou Que o Deus Deus revelado Na Bíblia Ele era um Deus Misericordioso Anulando assim O pensamento De que Deus Só fazia castigar Não importando Por revelar O seu amor Para como homem E nesse tempo Estalpites Ele deu Um trabalho Uma responsabilidade Para Lutero E a responsabilidade Que ele recebe Estalpites Era lecionar Filosofia Na universidade De Wittenberg Então foi O trabalho Que Lutero recebe Da sua liderança Lutero Ele era Um ardente Leitor Da Bíblia Especialmente Naquilo Que se relacionava Com o ensino Na universidade Ele era um apaixonado Linha muita Bíblia E no ano De 1512 Lutero Ele torna-se Doutor em Teologia Em Wittenberg Depois Ele mesmo Olha que interessante Ele Doutor em Teologia Em 1512 E depois Ele mesmo Confessou Que esse tempo Nesse tempo Que ele se forma Em Doutor em Teologia Ele era ainda Ignorante Quanto ao Evangelho De Jesus Cristo Veja Ele buscava Desesperadamente A paz Para o seu coração É a certeza É a certeza da salvação Ele vai para o convento Em busca É dessa certeza Ela não encontra Não encontra Essa certeza Se forma em Teologia Mas mesmo estudando A cerca de Deus Ele não tinha Nenhuma revelação Quanto ao Evangelho De Jesus E foi no ano De 1512 Enquanto Lutero Ele via A Epístola De Paulo aos Romanos Que ele encontrou A declaração Revolucionária De Romanos Capítulo 1 Versículo 17 Mas o justo Viverá pela É Mas o justo Viverá pela É Mais uma vez Mas o justo Viverá pela Quem já Tomou café Está muito fraco Mas o justo Viverá pela Romanos De 17 Agora só você Tomou lá Enquanto eu estou no ar Mais uma vez Para memorizar É isso aí Vamos Glória a Deus Interessante que um ouro Também Esse ouro Pensamento Do cristianismo Cerca de Aproximadamente 700 anos Foi Agostinho E Agostinho Filho de Mônica Mônica orava Por Agostinho Na sua adolescência e juventude Ele se entrega Há uma vida de demacidão Mônica ora Pelo seu filho Jesus alcança Agostinho E Agostinho Ele é alcançado Através da leitura De Romanos Capítulo 13 Que não deve mais E dele orgia Dependice A noite é passada O dia é chegado Então revistamos As armas da luz Revistamos de Cristo E não tenhamos Cuidado da carne E com aquele versículo O Senhor Jesus Resgatou Agostinho Que se tornou Um dos maiores Pensadores Da igreja E influenciou Por 2700 anos O pensamento Da igreja Vejam A importância Da leitura Da palavra de Deus Martinho Lutero Leu Romanos 1.17 E essas palavras Elas foram Como labareda De Deus Incendiaram a mente É como um vislumbre Na verdade Que procurava Há tanto tempo Martinho Lutero Então ele descobre Que a salvação Ela lhe pertencia Simples E unicamente Pela fé Em Jesus Cristo De Nazaré Não era através Das indulgências Não era através Das relíquias papais Ele descobre Através Da leitura Da Bíblia Que a salvação É simplesmente Através Da fé Em Jesus Cristo De Nazaré Acabou o desespero E o que ele Tanto procurava Então ele encontrou A certeza Da salvação Da sua alma Mas parece Tão simples Não parece? Mas o evangelho É simples São os homens Que complicam Se você crer Em Jesus E confessar Com seus lábios E crer Com seu coração Que ele restou Dentro dos mortos Você é salvo Você é salvo E não precisa Pagar absolutamente Nada Pela sua salvação Ok? Está claro Para vocês? Maravilha E foi com o intento De Lutero Compreender Essa verdade Que então Agora ele empreende Um cuidadoso Estudo das escrituras E das obras Dos grandes mestres Cristãos Como Agostinho Anselmo E pelo estudo Dos salvos E das epístolas De Paulo E nas suas Preleções Ele afirmou Com suficiente Clareza E certeza Certeza Na sua alma De que Deus Salva Os pecadores Mediante a fé No seu amor Revelado Em Jesus Essa é a verdade Da justificação Pela fé Interessante Que depois De descobrir Essa verdade Revolucionária Martí Lutero Ele permanece Por quatro anos Trabalhando Em Wittenberg Ele não rompe Com a igreja Medieval Embora Ele estava Decepcionado Com a igreja Ele estava Decepcionado Com seus líderes Porque eram Cleros Inescrupulosos Mas por quatro Anos Ele ainda não Rompeu Com a igreja Medieval E nessa época Ele adquire Uma projeção Como um dos Mais destacados Líderes Da sua ordem Veja que interessante Um moço De um pensamento É Agraciado Por Deus E próximo Da sua cidade De Wittenberg Onde Lutero Morava No ano de 1517 Estou sintetizando A história No ano de 1517 Apareceu Um frade Dominicano Alemão De nome De nome De nome de Tetzel Ele foi enviado Pelo Arcebisco De Mongúcia Para vender Indulgências Remitidas Remitidas Pelo Papa Leão 10 O Papa Enviou Tetzel Para Divulgar A venda Das indulgências As indulgências Elas eram Apresentadas Como favores Divinos Concedidos Aos homens Através Dos méritos Do Papa Como seja O poder De perdoar Os pecados E essas Indulgências Esses documentos Eles eram Adquiridos Por troca De dinheiro E o dinheiro Arrecadado Na venda Das indulgências Eles seriam Utilizados Na construção Da Basílica De São Pedro Eu estava conversando Com a irmã Nesses dias E ela falou Que apareceu Lá no Brasil É uma pessoa Falando Para sua mãe Uma irmã Apareceu alguém Lá no Brasil Vendendo Um pedacinho Do céu Para a mãe dela Eu falei Irmã Sério Sério Alguém Vendendo Um pedacinho Nós continuamos Vendo As bênçãos Sendo comercializadas Elas sendo vendidas Então vejam Que a história Ela está Repetindo Esse texto Enviado pelo Leão 10 O Papa Para falar sobre as indulgências Então estava ali próximo Na cidade de Lutero E Lutero Ele viu Que essas indulgências Elas eram Completo Desrespeito Ao futuro eterno Do povo alemão Que desviava O povo Do verdadeiro Ensino A respeito De Deus E do pecado E este ensino Da venda de indulgências Para o recebimento Agradecia severamente A vida moral De todo o povo E então Com essa venda De indulgências Próxima A sociedade De Witteberg Então ele decide Enfrentar O grande erro Então foi A partir Da venda Das indulgências Mas ele já Vinha já Ele não tinha Intensão De dividir A igreja Mas ele tinha Intensão De levar A igreja Ao espírito Novo pensamento Então No dia 31 de outubro De 1517 Na véspera De todos os santos Quando o grande Multidão Compareceu A igreja Do castelo Na cidade De Witteberg Que Lutero Ele fixa Na porta Da catedral As suas 95 testes São muito conhecidas Que denunciavam Abuso Gritante Das vendas De indulgências Papais Só que Quando Lutero Ele fixa E se você ver Elas estão Escritas Nas portas Ali da catedral De Witteberg Não é a mesma porta Mas elas estão Tadeadas ali Na porta Lutero Ele jamais Pôde imaginar Que as 95 testes Elas teriam Uma repercussão Tão grande Ele não Conseguia imaginar Que dentro De poucos dias Aquilo Teria uma repercussão Tão fenomenal Estava além Da imaginação De Lutero Micônios O contemporâneo De Lutero Ele escreveu Ele escreveu Sobre As teses O reformador As teses Em apenas Quinze dias Percorreram Quase toda A cristandade Como se os anjos Fossem Os mensageiros De tamanha rapidez Porque em 1455 Foi a descoberta Da imprensa E o primeiro livro Impresso Foi a Bíblia Por Witteberg E isso então Dinamizou É divulgar As 95 testes De Lutero Então a imprensa Ela também ajudou Que o povo Tivesse acesso A esse trabalho De Lutero Em 1520 Lutero Era Já o homem Mais conhecido Da Alemanha A menos Que se retratasse Agora Começa Agora começa Gente Vamos prestar atenção Ok Aonde vem Que Lutero Descobre Aquela Aquela frase Revolucionária Me ajuda a lembrar Gente O que está escrito Fadeiro Me ajuda a lembrar Jovem Me ajuda a lembrar Que os jogos são fortes Que é uma memória Ainda só Me ajuda a lembrar Ainda Como que é Onde está escrito O mesmo Romanos Capítulo 1 Versículo 17 Romanos 1,17 Parabéns Que a gente abençoe E olha Em 1520 Lutero Era o homem Mais conhecido Da Alemanha E E agora Depois que ele Coloca as teses Na porta da igreja De Gutenberg Combatendo Aquelas Aquelas A pregação De Tézel E a venda Das indulgências É Por isso que é bom Você orar Para Deus Preparar Uma esposa Cheia da graça Para você Porque a lei De ela estar Orando por mim Ela já percebeu Que você Iles E agora E agora Vem o comunicado Papal A menos que Lutero Se retratasse Com o Papa E com a igreja medieval Dentro de 60 dias Ele sofreria A devida pena Por suas heresias E a pena Pelas suas heresias Repita comigo É a Morte Oh my God Ou Lutero Se retrata Com o Papa E com a igreja Ou então Ele seria Considerado Declarado Um herége E os herésias E eles eram Executados Davi Se você for ver O tribunal Da inquisição E tinha Cada instrumento Para executar Os herésias Que é uma É uma coisa Monstruosa Então Lutero Ele vai Para Worms O porta-voz Do Papa Ele exige Que Lutero Se retrate Perante a Assembleia Exige Que ele se retrate Então O reformador Lutero Ele respondeu Diante dessa Exigência Da sua Retratação Em uma frase Célere Se não Não me refutares Pelo testemunho Das escrituras Ou por argumentos Desde que não Creio somente Nos papas E nos concílios Sendo evidente Que já muitas Vezes se enganaram E se contradisseram Uns aos outros A minha consciência Tende ficar Submissa A palavra de Deus Não posso Retratar-me Nem Retratarei De qualquer coisa Desde que não É justo Nem seguir Nem agir Contra A consciência Deus Me ajude Amém Meu Deus Ali estavam A hierarquia Poder civil Poder religioso Pedindo para que Aquele Aquele Cervo de Deus Ele se retratasse Ele não se retrata Então Depois De Worms Sai a sentença De morte Contra Lutero E essa sentença De morte Ela deve ser Cumprida rapidamente O que não Aconteceu Porque Deus Está no controle De todas as coisas Deus é soberano Sobre todas as coisas E O príncipe Da Saxônia Ele simula Um sequestro De Lutero Enquanto Lutero Voltava para O Interberg Levando A alta noite Para o castelo De Wartburg Lutero Lutero Que era Profundamente Conhecedor Com hebraico E do grego Ele traduziu O novo testamento Para a língua Do seu povo Em apenas Três meses Quantos meses? Três meses Ele traduz O novo testamento Para o grego Do grego Para a língua Do seu povo Alemã Em quantos meses? Três meses Diga para quem Três meses Três meses E a maior De todas As obras De Lutero Em toda Sua vida Foi dar Para o povo Alemão A Bíblia No seu próprio Idioma E dar Ao povo Alemão Esta bênção Tão grande Jovens Presta atenção Um minuto Daqui a pouco Eu não vou Estender Por demais Mas vejam O desejo E o A busca De Wynke Era traduzir A Bíblia Para pôr a Bíblia Nas mãos Do povo De Lutero O desejo De Lutero Quando ele vai Ele é Forjado Esse sequestro Porque eles Queriam executar Iam matar Lutero mesmo E ele caiu Na graça Deste príncipe Que leva ele Para Para o castelo De Hortiburgo Então Martinho Lutero Ele fica Recluso E porque ele Era profundamente Conhecedor Com a Ekorai Do grego As línguas Originais Que foram Escrita Então Ele imprimente Esse desejo De fazer A tradução Da Bíblia Para dar O maior De todos Os presentes Para o povo Alemão Para que o povo Desse Leia a Bíblia Para que o povo Desse Abrir a Bíblia Desse Leia Muitos Dos nossos Irmãos Eles morreram Para que nós Tivéssemos Hoje A Bíblia Nas mãos Ou Como disse Presidente Diego No celular E o desejo Deles Era colocar A Bíblia Na mão Do povo Para que o povo Pudesse ler E saber Qual era o plano De Deus E eles se verem Livres Daquele Cativeiro E o povo Tinha desejo De ler A Bíblia De aprender Sobre a Bíblia Aleluia Hoje nós Temos uma inversão Hoje não Falta Traduções Da Bíblia Nós temos Diversas Traduções Nós temos Diversas Bíblias De estudo E é provável Que você Deva ter Umas Duas Ou três Na sua casa Ou até mais Você é um estudioso Da palavra De Deus Mas nosso problema Hoje Não é que nós Não temos a Bíblia No nosso idioma A grande dificuldade É que nós Não temos Apetite Para ler A Bíblia Ok É mais ou menos Por aí E o meu tema Que me foi composto É o seguinte E aí Quem precisa De reforma Quem precisa De uma nova forma Para a sua vida Quem precisa De uma nova forma Para a sua vida Não é suficiente Nós simplesmente Desejarmos Começa por aí Mas não é suficiente Para que haja Uma reforma Nas nossas vidas Nós precisamos Novamente Encontrar A palavra De Deus Repita comigo Para que haja Uma reforma Para que haja Uma reforma Nós precisamos Nós precisamos Encontrar Encontrar A palavra De Deus A palavra De Deus Amém 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 Porque toda A reforma E o grande desejo De Lutero Era Era Que a igreja Ela retornasse As escrituras E a autoridade Das escrituras Ele começa A expor A bíblia Não haverá Uma reforma Não haverá Uma nova Forma De vida Não haverá Lutança Na nossa vida Se nós Não encontrarmos Novamente A palavra De Deus Nós Precisamos Encontrar O livro Sagrado E quando Nós Encontramos O livro De Deus Nós Precisamos Ler Este livro Diariamente Quantos Desejam Reforma Na sua Vida Para que Esta Reforma Venha Nós Precisamos Ler A bíblia Diariamente Não foi O que aconteceu Gente Lá no dia Nos dias Josias Quando Safan Encontra O livro Da lei Perdido Dentro Da casa Do senhor Entrega Para E o Quias E o Quias Leva Ao rei Josias Faz A leitura Da lei Que foi Encontrada Perdida Dentro Da casa Do senhor E o Rei Deveria Ter O Rom Livro Do seu Lado Para Que Ele Pudesse Ler Todo Dia A Reforma Na sua Vida E na minha Vida Ela Virá Quando Nós Nos Comprometermos A Lermos A Bíblia Todo Dia Não Estou Falando Em Outro Idioma Estou Falando Em português Na minha Língua Materna Com Meu Povo Materno Com Meus Patriotas Precisamos Ler A Bíblia Diariamente A Palavra De Deus Um estudo Realizado Pelo Lifeway Mostrou Que 90% Dos fiéis Tem vontade De agradar A Deus 90% 18% Dos fiéis Afirmam Não Ler A Bíblia Todos Os dias Cerca De 26% Dizem Que lê A Bíblia Algumas Vezes Na Semana 14% Dizem Uma Vez Por Semana 22% Pelo Menos Uma Vez Por Mês E um Estudo Mostrou Que apenas 19% Dos fiéis Tem o hábito De ler A Bíblia Diariamente E eu espero Que você Seja um Destes fiéis Que lê A Bíblia Diariamente Aleluia Glória Lê a Bíblia Todo dia Passou a outra Que está Conosco Mas ele Sempre fala Se nós Tocássemos A Bíblia O mesmo Tanto Que nós Tocamos No celular Esse livro Não seria Por De mais Familiar Nós Precisamos Ler a Bíblia Diariamente Ok Irmãos Jovens Quando que nós Devemos Ler a Bíblia Diariamente E o desafio E o desafio Da reforma É você Ver a Bíblia Diariamente Todos os dias Não lemos Mensagens Praticamente Todos os dias Ou lemos Ou lemos Por que a partir De hoje O desafio Para que haja Uma reforma Em nossas vidas É ler A palavra De Deus Diariamente Aleluia Meditar Na lei Do Senhor De dia De noite Para que sejamos Bem-aventurados Em tudo aquilo Que nós Viemos a fazer Aleluia Tem alguém Que está disposto A aceitar Esse desafio Hoje Saber Como que Um amém É meio apático Saber Quem quer Reforma Na vida A reforma Não virá Sem uma leitura Bíblica Diária Porque Pela simples Leitura Da Bíblia Jesus salva Um Agostinho Jesus salva Um Lutero E faz Este homem Um reformador Da igreja Porque ele Leva A palavra De Deus Aleluia Ele leva A Bíblia E a Bíblia Fez Uma leitura Dele Precisamos Voltar As nossas Origens Ler A Bíblia Diariamente E não vem Com conversa Que não tem Tempo Não Eu não tenho Tempo Porque todos Aqueles que fizeram Grandes coisas Para a civilização Eles tinham Exatamente 24 horas Como eu e você Temos E marcar E marcar A civilização O que nós Precisamos É estabelecer Prioridades Na nossa vida E a leitura Bíblica Diária Deverá ser Uma prioridade De nome De Jesus Só que a nossa Carne Ela não quer Disciplina Ela quer Ver folgada Sou Leve Não Eu leio Pois Não precisa Ler A Bíblia Eu leio Não entendo Nada Porque eu estou Lendo Eu leio E não entendo Leia Releia Se familiarize Porque o Espírito Santo Ele é poderoso Para trazer Uma iluminação No seu entendimento E Deus Mudar a sua vida E começar Uma reforma Em nome Do Senhor Jesus Fecha Nazaré Aleluia Leia A Bíblia Diariamente Segundo lugar Para que haja Uma reforma Na nossa vida Estude Diariamente A palavra De Deus Leia Mas também Estude Diariamente A palavra Do Senhor Lutero Ele começou A estudar A sério A Bíblia E no estudo Sério Da Bíblia Ele descobre Romanos 1,17 O justo Viverá Pela fé Aleluia Estude A Bíblia Estude Salmo 119 Versículo 9 Como purificar Ao jovem O seu caminho Observando Conforme A tua palavra Salmo 119 Versículo 9 Livre Versículo 11 Responde A tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Aleluia Hebreus 4 12 Porque a palavra De Deus É bem eficaz E mais penetrante Porque espada De dois fumes E penetra Até a divisão Da alma De espírito Juntos e medulas E alear Para disseguir Os pensamentos E as intenções Do coração Estude A palavra De Deus Diariamente Romanos 10 17 A fé Vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra De Deus Aleluia Estude A Bíblia More Um mês Num livro Se familiarize Com ele Estude Ele Para que se cumpra João 15 7 Se vós Estiveste Em mim E as minhas Palavras Estiveste Em vós Pedireis O que quiseres E vos será Feito Aleluia Estude a Bíblia Diariamente Salmo 119 Versículo 24 Também Aos teus Testemunhos São o meu Prazer Ó quanto Amo a tua Lei É a minha Medicação Dó no dia E os teus Testemunhos São o meu Prazer O meu Prazer São os Testemunhos Do Senhor Dizia o Saunista E os Testemunhos De Deus São os Teus Conselheiros Salmo 119 Versículo 24 Estude A Bíblia Gaste Tempo Com ela Devore A Palavra De Deus Faça Como Jeremias Como Ezequiel Achando Os Rolos Eu Logo Comi Coma A Palavra De Deus Estude A Palavra De Deus Tenha Tempo Com a Palavra Do Senhor E permita Que a Palavra Seja O teu Conselheiro Aleluia Há muitas Vozes Do mundo Mas Nem todas Elas São a voz De Deus A voz De Deus Está Revelada Na sua Palavra Por exemplo Atos Capítulo 8 Simão Se aproxima De Filipe De Sinais Maravilhas Deseja Se batizar É batizado Começa A seguir Os apóstolos Fica Deslumbrado Com aquele Poder do Espírito Santo Oferece Dinheiro Para Pedro Para Pedro Para que Pedro Desce O poder De orar Pelas Pessoas E elas Serem Batizadas Com o Espírito Santo Pedro Olha Para aquele Mostra E fala Veja o que Estás Em fel de Amargura O teu Dinheiro Seja Para a tua Própria Condenação Ore Você A Deus Ele Não Ore Vocês Por mim Para que Deus Me perdoa Da minha Transgressão Segundo os Historiadores A simonia Da igreja Vem de Simão O desvio Doutrinar Dentro da igreja O que eu quero dizer Gente Jovens Olha aqui Esbugar Esse zoião Esbugar Descendente Abre esse zoião E o cara Fala Quando eu abro Meu olho Fala Meu irmão Minha irmã Jovem De Deus Eu tenho Dito Um monte Você é Abençoado Você tem Promessa de Deus Deus tem Uma chamada Na tua vida Mas se você Não estiver Vivendo Uma vida Transformada Pelo poder Do Espírito Só tua mente Transformada Você vai ver Um moço Vai ver Uma moça Vai Que lindão Ele é até Batizado Pesado Meu Deus do céu Ele frequenta Os cultos Ele anda junto Com o pastor Pedro Com o pastor Tiago Ele é crente Meu Deus do céu Ai que lindo Que é esse menino Que lindo Que é essa menina Ai eu estou Enamorado Dela Ele vem Na igreja E tatatá Que lindo Esse menino Ai eu vou pedir Conselho Para quem Eu vou pedir Conselho Para uma pessoa Minha amiga Quem é tua amiga A minha amiga É uma pessoa Que eles não vão Distante de Jesus Tem reforma Nenhuma na vida Dela não Mas ela é uma Minha amiga Me conta o coração E quando ela fala Ela fala De sentimento Do seu coração E chega lá Minha amiga Eu estou Na mão De uma pessoa Ele vai na igreja Ele vai Não é tão bonitinho Menino Se você tiver Que coisa bonita Esse menino Meu Deus do céu É batizado Falta um culto Ela é com o pastor Que coisa linda Aí fala Amiga Namora esse menino Que é crente Com a paridade Aí a amiga Namora o menino Abraça o menino Casa com o menino E passa o tempo O menino Revela Que ele é um simio linda Ele não quer nada Com Jesus Ele só queria É mesmo Tirar alguém Da presença de Deus Ele só queria Fiscar alguém Dentro da igreja E depois Ele não quer mais nada Com Jesus E aí fica a menina Pagando o preço A oração Jesus tem misericórdia Aonde foi que eu errei Você errou Quando você não ouviu A conselheira A palavra de Deus É e essa aqui Não erra não Essa aqui não erra não Meu irmão Essa não erra não Alguém diz Que é impossível Escravizar Socialmente Mentalmente Uma pessoa Que conhece A palavra de Deus Aleluia Estudar a Bíblia Diariamente Para que ela seja Tua conselheira Gente Às vezes Eu estou falando aqui Para a Jó Que deseja servir a Deus Amém Gente inteligente Sábia É assim que nós somos Ou não Irmão Tu já tem 15 anos De grande Você não tem dificuldade De falar De achar o tempo Para mim Ah você sabe né Agora tem smartphone Tá Agora conta Mas não consegue achar o tempo Você está limpo Abre a tua Bíblia Em Filemão 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 Na igreja Que bênção Abacuque Obadias Sofonias Naum Quem quis Que seca a palavra Heresia Tá pregando Coisa que não está na Bíblia Tá acrescentando Livro na Bíblia Misericórdia Tem outros irmãos Que eu falo Meu Deus do céu Eu acho que isso aqui Tem mais Passou Falão Nós também Falamos E ontem Tem gente que esquece A Bíblia na igreja A Bíblia Mais escrita do que ele Porque a Bíblia Não sai da igreja Verdade Não estuda a Bíblia Ele não estuda a Bíblia E se nós queremos Reforma Nós precisamos Estudar a palavra De Deus Gente Estude a Bíblia Gaste tempo com ela Adquira a verdade Cumpre-a E não a venda Estude diariamente Abra a Bíblia Estude ela com a palavra De Deus E Jesus disse O Espírito Santo Consolador Que o Pai Enviará Esse vos ensinará Todas as coisas E vos falar Lembrar de tudo Que eu vos tenho dito O Espírito Santo Ele vai te ensinar A palavra de Deus Quando você abrir ela Ele vai iluminar O teu entendimento Para que o teu conselho Seja de Deus Leia a Bíblia Estude a palavra de Deus Estude Repita comigo Estude Fala assim Sai para lá Preguiça Do inferno Fecho do diabo Sai para lá Fala aí O que é isso Gente Vamos estudar a palavra De Deus Vamos retornar A nossa escola Dominical Jovens Vamos estudar A palavra de Deus Vamos deixar O conceito Do céu Aleluia Que o seu coração Seja um depositário Da revelação divina Martinho Lutero Ele não só estudava E lia a palavra de Deus Diga comigo Ele separava Tempo Para orar Todos os dias Eu repiei Ele separava Tempo para orar Todos os dias Dedicava-se a longas e profundas horas de oração Escreveu William Allen Lutero orava Horas seguidas cada dia Certa vez o Espílio acompanhou o hotel No dia seguinte Contou ao patrão Que Lutero tinha orado Por quase toda a noite E que ele jamais poderia vencer Uma pessoa que orava Daquele jeito Separa em tempo Para você orar Todo dia Isso é reforma É nova vida Jovem Separa em tempo Para você orar Meu Deus do céu Separa em tempo Para você orar Todo dia Diga comigo Para quem está orando Separa em tempo Para você orar Todo dia Diga comigo Amor de Deus Que ele no céu Meu chefe tão cansado Irmão Esmulcada Esse olhão aí E levanta a mão Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Deus reforma a minha vida Eu não quero continuar dessa forma Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Tenha tempo para você orar Tenha tempo de orar Esse irmão de Jesus Cristo de Nazaré O Senhor é um monte de mando Mas já deixou o Prince Diego Amém? Tenha tempo de orar todo dia Oh, em todo dia Ele tem o teu momento com Deus Tem o teu devocional com o Senhor Deus vai te abençoar demais E você acha que Deus não quer te abençoar? Claro que Deus quer te abençoar Ele só está te esperando E para finalizar E aqui eu encerro Estude Leia Tenha um tempo para você orar todos os dias E pregue a palavra de Deus Pregue a palavra Porque, irmãos A reforma Não ficou apenas Na Alemanha Ela foi para a Suíça Ela foi para a Olanta E nós somos herdeiros Da reforma protestante Porque o Deus a quem nós servimos Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos Segundo o seu poder Que em nós só opera, aleluia A palavra é a palavra de Deus, aleluia E no terra ele expõe a palavra de Deus Ele prega a palavra de Deus E o Espírito Santo age, aleluia Libertando vidas do cativeiro, aleluia Levantando vidas para servir o Senhor E então nós temos, irmãos A obra missionária Espalhando pelo mundo inteiro Porque aquilo começou com alguém Que se coloca na brecha Alguém que se disponibiliza A buscar uma mudança de vida E permanecer Nesses princípios Para que seja constantemente Uma vida transformada Aleluia Eu não acredito que a gente está satisfeito com a vida Que estamos levando Estamos felizes, agradecidos Mas Deus tem mais para nós Quem sabe nessa noite tem um lutero aqui A gente não sabe Quem sabe quem é que tradutores de Bíblia Eu sou jovens Com tradutores de Bíblia Quem sabe nós temos aqui jovens Eu creio que nós temos aqui jovens E serão instrumentos Escondidos para a minha história Nós somos Pernos E tudo o que nós precisamos É abrir nosso coração com o Senhor É hora de mudança É hora de viver uma nova vida É hora de pegar a minha Bíblia E gastar tempo com esse livro Ficar com esse livro Até que esse livro mude a minha vida Em nome de Jesus Pegar esse livro Ler esse livro Escutar esse livro Mergulhar esse livro Conversar a respeito desse livro Com as pessoas No nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Meus irmãos Jovem de Deus Vamos nos deixar Ser trabalhado por Jesus Se você precisa de reforma Então você precisa de uma Bíblia Quem aqui tem uma Bíblia? Quem? Diga, levanta aí Diga, lembro Nós não temos Bíblia, amém? Eu não tenho nenhum desse problema Se você sabe de alguém Que não tem Bíblia Em vez de nós gastarmos Nosso dinheiro Para aquilo que é fútil Compre uma Bíblia Tente presente para alguém Que não tem Porque esse livro Transformou a vida de homens Ler esse livro Transformou a vida de homens Aleluia Aleluia E o Deus Este livro Continua sendo um mesmo Aleluia 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 Cumpre uma Bíblia E dê de presente para alguém Um japonês Para que Deus faça a obra Agora faça outra pergunta Você está lendo a sua Bíblia? Amém Levado pelos outros Diga mesmo Que eu fico de vergonha Tá lendo a Bíblia? Amém Aleluia E até eu falei Eu também estou lendo a Bíblia Mas eu não estou lendo a Bíblia Sendo sincero Você está lendo a tua Bíblia? A vida é a mesma Está brigando com a mãe Está brigando com o pai Está brigando com o cachorro Está brigando com o vizinho Está brigando com todo mundo Está oferecendo picurinha Está fazendo picurinha Porque esse livro muda a vida Daquele que lê Se você parou de ler a Bíblia Ou se você perdeu a Bíblia Acende a candeira hoje Vá em minha casa E procura a Bíblia Porque é hora de mudança É hora de tomar uma nova forma Em nome de Jesus de Nazaré A reforma protestante Foi uma convocação Ao retorno à Bíblia E a sua autoridade E nessa noite Eu te convoco Eu te convido A voltarmos para a Bíblia E a sua autoridade Em nome do Senhor Jesus Vamos orar rapidamente Graças a Deus Deus nos ajude 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 Estudarmos em São Pedro Confesse a Deus Peça uma mudança de vida Em nome de Jesus Ele quer te ajudar Ele quer mudar a nossa vida Ele quer nos transformar Ele quer nos transformar Ele quer nos transformar Nós precisamos É mudar a vida Se nós vamos continuar Nas resminhas Sem a mesma pessoa Mesmo jovem A gente vai te levar Um aviso maravilhoso